Ruas alagadas, telhas e vidraças quebradas, casas destruídas. Por que tantas enchentes acontecem no Rio Grande do Sul? Há explicação dos especialistas. É uma série de fenômenos meteorológicos que, em combinação com geográficos, que provocam muita chuva no Rio Grande do Sul. E o que fazer para se prevenir dos estragos causados pelos temporais? O nosso perfil de consumo, as nossas atitudes cotidianas, elas são preciosas para minimizarmos o nosso impacto no sistema climático global. TVE Repórter, neste domingo, 10h30 da noite.